Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, hein, doidão. Rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui na casa nova, né, rapaziada? Oxi, quem é esse daqui? Vixe, tá dormindo em pé, ó. Ah, vagabundo! Tá dormindo, galera, tá dormindo, eu tô falando pra vocês. E é o seguinte, tá, meus parceiros, mano? Meus colegas tá chegando aí, rapaziada, meus amigos, entendeu, mano? Opa, meu... Ah, não, mano. Ah, não, rapaziada. Esses caras tá de brincadeira, meu parceiro. Ó o Tico Louco, mano. E aí, Tico Louco? Tem cabaré essa noite. Cuida, eita! Tem cabaré essa noite. Rapaz, mano, cê tá doido, rapaz. Tem cabaré essa noite. E aí, Tico, desce daí na moto aí, parceiro. E aí, curtiu a casa nova do pai? Ah, tá daquele jeito essa casa aqui, Tico. Essa é a pura, né, meu parceiro? Oxi, você vai deixar o cara ajudar de moto dentro da sua casa, Tico, aí? Ah, não, gordinho, mano. Vem cá na mata, na caixa de catarro. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vagabundo. Vem, vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem, vem que cê vai ver, rapaz. Cê é louco, Tico, encosta, Tico, encosta pra cê ver minha casa, parceiro. Aqui, ó, por aqui, ó, por aqui, ó. Aqui é os fundos, parceiro. Fica aqui, Morena. Pode entrar, hein, Morena. Pode entrar. Ô, Gordi, para, rapaz. De arrua a site, né, meu parceiro? Oxi. Ó, bicho, no México, teu irmão não quer estar dormindo ainda, entendeu? Em pé. Dá uma cipuara ali. Acorda, meu gabino. Acorda. Vamos jogar na piscina pra acordar. Vamos jogar na piscina. Vamos, vamos, joga, joga, Gordi. Acordou, acordou. Rapaz, meu parceiro. Olha a casa do pai agora, meu parceiro. E aí, cês gostou? Ai, cara. Arrubou até uma mulher agora, Pedrinho? Eu não. É tua aí. Essa mulher aqui, andando aqui no maracalho. Oxi, foi tu que trouxe. Foi tu que trouxe. Eu canto pra ela. Tem que cabaré essa noite. Rapaz. Não é que faz limpeza aí na casa? Hã? Nada. Não é a mulher da limpeza? É. Não, não é não. É não, parceiro. Foi o Tico que trouxe com as invenções dele. Ó, avisão, gordinho do pai agora, meu parceiro. Eita. Cuida. Vai ver a cidade toda. Mais tarde eu venho aí. Tem dinheiro, né? Rapaz, não tem não. Oxi, quem tem é você, rapaz. Aí, ó. A gente louca, vai machucar aí, Zica. Isso é louco. Olha a piscina. Pula aqui na piscina pra vocês verem. Essa piscina é a pura, fio. Tá ligado. Deixa eu ver. Rapaziada, mano. A piscina tá sem água, Pedrinho. É o quê? A piscina tá sem água, rapaz. O que sem água, rapaz? Cara é, gordinho. Você vai fazer... Olha a piscina aí, Pedrinho. Rapaz, mano. Tu não vai pro lado aí, rapaz. Ê, pulado. Toma. Olha aqui, Pedrinho. Ó, ó, Pedrinho, ó. Vai que eu tô vendo. Vai que eu tô vendo. Tá vendo, tá vendo? Tô. Eita, deixa eu ver se eu consigo também, Tico. Agora, Pedrinho, agora. Vai, Nout, que eu tô vendo. Você pula, pula. Ah, não vai. Ah, não vai, mano. Não vai daí, não, gordinho. É daqui, ó. Ó, é daqui, parceiro. Ó. Eita, bagaceira, meu mano. Dali, ó. Ó, Pedrinho, ó, Pedrinho. Ih, não foi não, não foi não. Não foi não, você pulou. Me liga, olha aí, Pedrinho, olha aí. Cadê? Oxi. Ó, o gordinho. Nossa, vai tacar. Vai, tacar a cabeça fora. O gordinho parece que taca a garganta meia rouca, né, Tico? Tá, tá, a garganta meia rouca. Você é louco, paca. Vamos aí, vamos aí. Eita, bagaceira. É, mano. Agora vai, agora vai. Agora vai. Ixi. Ah, não, gordinho. Não vai, não, não vai, não. Olha pro céu, Pedrinho, olha pro céu. Cadê? Olha, olha pro céu. Nossa! Eu vou aqui na Hidro. A mulher tá flutuando. Essa é a top, essa é a casa. Nossa, aí é bom, hein. Aí é bom, hein. Aqui é bom, hein. Ai, calinca. Cuida, meu parceiro. Vamos, encostar aqui que tem um... É o seguinte, parceiro. Vamos andar aí com a água quentinha, né, parceiro? É, é, isso mesmo. É o seguinte, aí, mano. Nós tá de bobeira aqui sem fazer nada. O que topando é fazer uma trilha com os cartezinhos que tem agora. É o seguinte, meu mano. Os cartezinhos lá não é meu, não. Nós vai ter que pegar do supermercado, é. Escondido. É mesmo? É. Rapaz. É escondido, tigas. Oxi, pra nós brincar, bobo. Depois nós devolve lá. Vambora? Vambora, vambora. Vai não, vai não. Vai não. Vai não. Oxe, o Gordinho. O Gordinho tá com ovo na cara. Vai na rua. Vai na rua. O que é isso aí, Gordinho? O que é isso aí, Gordinho? O que é o Gordinho? Fala, não. Te meter ele aí. Vai na rua. Não, do outro jeito, normal. E agora? O que é mesmo? Opa. Oh, agora tá bom, rapaz. Você é louco. Atenção. Oh, mas onde é que... É na rua, hein, parça. Oh, você é louco. É por onde? Por onde? Oh, Tico, você sabe onde é que é lá, Tico? Por aqui, por aqui. Eita, Gordinho, chutando os cabros. Chutando você aí, Tico. Vai deixar... Vamos acabar, Gordinho, sua voz? Oh. Agora tá bom, você fala, né, Gordinho? Tá ligado. Rapaz. Oh, Gordinho. Nossa, mano, toma cuidado, hein. Tá pensando que os carros de prática... Pelo Gui. Por quê? Vermia, rapaz. Onde é que é Gui? Yeah. Rapaz, Gordinho. Ô, 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 você não tava ontem, mano. O Gordinho falou que tava assistindo na casa dele, né? Oxe. Foi logo mudar de canal, o pai dele tava lá. Quase que entorou o dedo dele no meio. Ixi, bagaceira. Não foi não, Tiquinho? Ah, foi. Foi. E ainda o pai dele falou, mas que era a manha dele. Ficou chorando lá. Foi louco. Foi como, Gordinho, que o seu pai falou? Era a manha, rapaz. Esses caras é louco, não dá não, rapaz. Vira direita, direita, direita. Direita, Tico louco. Vambora, vambora, filho. Vambora. Olha o golfão, Tiquinho, que eu tô com ele, meu parceiro. Esquenta, esquerda, esquerda, esquerda aqui, ó. Pera aí, rapaz. Ô, Tico. Os prefeitos aqui estão inovando. Você tá vendo aqui que tem esses negócios de sinalização aqui agora pra entrar, né? Ah, agora tá daquele jeito, né, pai? Ah, é porque mudou de prefeito. Agora não tá o do prefeito David, né, meu mano? O prefeito trabalha. O bicho trabalha. Ele trabalha, Tico, você fala? Ele não tem dó, não. Ele não tem dó, não. Ele trabalha mesmo, o bichão é desenrolado, filho. Tá ligado, né? Olha, 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 olha. Chama. Eita. Vai moer toda a Tica, moto, você fala? Chama, 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 filho. Cuida, meu parceiro, rapaz, velho. Chama, chama, chama. É como Tica, fala, cuida. Fala aí, Tica. Cuida, parceiro, ó. Ah, esse Tica é louco, não dá, rapaz. É grau infinito, Pedrinho. Descer na ladeira todo dia no grau, parceiro. E eu tô vendo, tá? E eu tô vendo. Só tô filmando isso aqui, ó. Dentro do carro. Olha, olha, fica assim. Tem que acabar essa noite. Ai. Oi. Essa música você fala que fica na mente, né, Tica? 24 horas. Eu tô roubando a minha alma. Ai, ai. Nossa, mas esse cara rato, hein, mano? Esse gordinho. Não, esse gordinho. Vamos pro chão, vai. Vai. Esse gordinho é atrapalhado, viu, meu mano? Deita, deita, meu mano. Dá um M-Shanic 3, hein, meu parceiro. Oh, na garota. Esse que é o brabo, ó. Deita, deita, deita aí. Vamos embora. Ó. Ó. Nada. Rapaz, mandou e quebrou, hein, gordinho. Ih, esse, esse, ó. Rapaz. Ô, vamos embora, filho. Nós tá perdendo um tempo. Vai que nós cheguei lá e tem a gente já. Porque essa hora aqui... É ali, ali, ó. Essa hora aqui... Vamos embora, vamos embora. Ô, Tico, deixa eu falar pra você, meu parceiro. Essa hora aqui... Vamos lá, vamos embora. É a hora do almoço, tá ligado? É a hora que a gente vai ter que pegar e pegar os carrinhos lá. A gente só vai devolver de 5 horas quando todo mundo largar, ué. Tô te falando. Pode, pai. É aqui já, ó. É aí já, né? É por aqui. É por aqui. É por aqui. É por aqui. É o mercadão ali. Bora, gente. Vai. Toma. Toma cuidado, rapaz. É pra cá, é pra cá, eu acho. Ô, e eu que nem um pateta seguindo o Tico, meu parceiro. É em cabarela essa noite. Você fala que você ia escutar essa daí no seu som direto, Tico, no seu carro. Ai, Tico. Não tem ela ainda não. Vou te colocar depois. Oxi, mas eu pensei que já tava botado, meu parceiro. Ah, nada. Você é louco, filho. Vamos entrar aqui, rapaz. Os carrinhos tá por aqui, meu parceiro. Tá ligado, né? É mexendo aqui três, meu parceiro. Ó. Ó, os carrinhos aqui, nós temos que deixar as motos cargariam. Não, esses caras é louco. Ah, ah não, Gordinho, mano. Você quebrou minha chapa. Nossa, Tico, eu não acredito. Solta o som, Tico, solta o som. O meu logo dá um anúncio, parceiro. Ah, você é louco, filho. Ah, eu vou os caras aqui, mandinho. Rapaz, os caras não brincam não, hein, Gordinho. Ó. Rapaz, toma nesse dia que ele soa, hein, velho. Alô, Pedrinho, cabeça acabada. Opa, meu pai. Por aí, né, o Tico, vem por aqui, ó. Vamos voltar pra cá, fazer uma trilha bem da hora, meu parceiro. Bora ver outra vez, entendeu? Eu só quero um título. Pergunta lá na Bahia, que as piranha conhecem. Fala meu nome lá no Elipa. As piranha conhecem. Ai, caliquilha. Os cartezinhos fazem barulho, hein. Acompanha, filho. Olha. Nossa, freia. Por aqui, rapaz. Vamos por aqui, por aqui, ó. Ai, calica. Ai, preto. Vamos embora, vamos embora, Tico. Passa na frente, Tico. Passa na frente, Tico. Eu quero ver esse som estralando, meu parceiro. Oh. Cadê o Gordinho? Ficou pra trás, foi? Oh. Rapaz, Tico, esse som bate. Vamos embora, vamos embora. Ele bate, rapaz. Basta, galera. O meu é 20. 20 mil na rua. Agora está esperando a quadrilha ir pro novo. Só tem mais louqueiro, Chico. E ela, a gente é o Chico. Essa é nova, essa é nova. Ó, ó. Eu vou dar um carinho. Ela quer concurso, ela botar a mão. Tá bom, eu vou dar um carinho. Eu vou dar um carinho pra ele bater, Tico. Tá lá, tá. Ai. Ai, galera. Não, ele é o curto, Tico, esse carrinho aqui. Oxe, olha o que teu irmão está fazendo, bobo. Deu um cavalinho de pau com o carrinho, Tico. Ele é o campeão. Não, ele é louco, ele é louco, Tico. Ele, viu, meu mano? Ele é doidão, ele é doidão, ele é doidão. Vamos embora, vamos embora. Acompanha que essa trilha aqui é até lá em cima, filho. Ai. Não, não. Não dá, não, Tico. Não dá, não, Tico. O gordinho não dá, não, meu mano. Não dá, não. Ai, tu aprenda, rapaz. Ele arraça, ele arraça, meu parceiro. Ele, Tico. Cê tá doido, o gordinho. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Eu fiquei sabendo que tem uma mata por aqui, Tico. É o carrinho de bate, bate. Não, gordinho, cabeça acabada. Não, mas não fica bacia. Porém, não tá deu, nosso cliente contemplado. Oxe, cê é louco, Tico. O que é que você tá falando, hein? Vai, mano. Nossa, olha a água blitz, vamos meter marcha. É o que eu tô falando. Volta, volta. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, deixa aqui. Ah, onde? Aqui. Ah, eu fiquei preso. Não, o gordinho tá pensando que é carrinho de bate-bate, né, Tico. Vamos embora. Foi um bodece, tudo aqui, ó. Vamos embora, Pedrinho. Vamos embora, Tico. Cabeça acabada. Ai, meu parceiro. Você só é o gordinho, não sei se é o gordinho, gordinho. Então, por isso que eu tô te amando de noite. O outro é de gordinho, meu parceiro. É o noite que tá batendo em você, rapaz. Vamos embora. Ô, Tico, bota aquela, Tico. Bem louca lá que não escutava direto, meu mano. Que não escuta direto. Tem umas aí, top. Aí, ó. Me chama de amor. Ai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Como é que faz isso, Nunes? É carrinho de bate-bate, eu vou bater no centro também, gente. Ó. Tô fazendo a manobra aqui, ó. Ó. Vai segurando a minha manobra também, Boco. Que louco, parceiro. Vai, você é louco, rapaz. Mano, os caras... Ó, ó, Pedrinho. Ó, você é louco. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Rapaziada. Chega aí, Pedrinho. Chega aí. Cadê você? Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Vai. Nossa, oxi, oxi. Nossa, descobrimos a mata dos mandrake, mano. Será que nós voltamos aqui depois, cara? Nossa, o cara é tenebroso, hein? Rapaziada, eu não acredito não, mano. Não foi o roubo lá da Honda que os caras roubou? Nossa, dessa... Ô, dessa moto, coitinho, cê é louco. É tudo nosso. Tudo nosso. Desligo o sol, Tico. Desligo o sol, Tico. Desligo o sol, o quê? Ó, aqui, Pedrinho. Celta aqui, ó. Nossa, isso é dos caras, mano. Pode... Ai, nossa, mano. Cê é louco, velho. Para o sol de que minhas orelhas. Ó, Pedrinho, que nós tacamos na massa dos mandragas. Nós tá desrescente. Para o sol, vagabundo. Ai! Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou estar estendendo um videozão por aqui, certo, mano? Vou tentar aqui, mano. Se vocês gostou, deixa o like. Rapaziada, é o seguinte. Se vocês quiserem que nós voltem aqui, nós vamos estar voltando. Não é louco, não é não, Tiquinho? Vamos estar voltando depois, Tiquinho? Não, vamos. Vamos embora. Tá ligado, né, rapaziada? E é o seguinte, mano. Se você gostou, deixa o seu like. Passa aí no canal da rapaziada que fortaleceu demais nesse videozão. Demorou, galera? Então é isso. Até o próximo videozão. Falou, valeu e fui!